Olá, tudo bem? Jaysson Moraes aqui. Quero que você deixe like nesse vídeo, que você compartilhe, se inscreva nesse canal, vem com a gente, que a gente tem muita coisa pra mostrar. Hoje a gente não vai mostrar, vai mostrar eu, né? Porque eu sempre tô atrás das câmeras. E você que não me conhece, seja muito bem-vindo por aqui. Eu gostaria de falar pra você que sinta-se parte desses sonhos, sinta-se parte desse sucesso. Esse sucesso aqui não é meu, esse sucesso aqui é nosso, tá certo? A gente tá fazendo isso aqui com muito boa vontade, de coração, e eu acredito que tá dando muito certo, porque o ser humano, ele é conectado, a natureza, a vida no campo, e quando a gente tá mostrando isso, a gente tá conectando as pessoas, as suas raízes, a sua essência mais profunda, tá certo? Então eu e a Mel aqui, ó, a Melzinha. Pra você que não viu o vídeo, é, vivendo como gato na tapera, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra você assistir. É o dia que eu fui pegar essa gatinha aqui. Olha, olha o tamanho que ela já tá, já faz uns 15 dias que ela tá aqui. Essa, é um amor, é muito, muito, muito delicado, é muito, é muito legal ter um, ter um bichinho, né? Conviver com o animal. Isso é muito, é muito gratificante, eu acho que isso dá mais sentido pra vida das pessoas, tá certo? Você que tá buscando mais sentido pra vida aí, pega um animal e cuida dele, né? Já dê as boas-vindas, né? Muita gente nova chegando aqui no canal, gente, seja muito bem-vindo, muito prazer. Olha, sou o Jaysson, é eu que tô, é essa voz que você vê sempre, é essa pessoa aqui que tá sempre falando aí nos locais, né? Então, antes de mais nada, eu só quero agradecer vocês aí. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial pro Ju. O Ju foi uma pessoa que ele direcionou esse canal, ele assistiu um vídeo que eu fiz no City, algum tempo atrás, ele disse assim, ô Jaysson, bacana esse teu canal aí, esses teus vídeos tá parecidos com os vídeos do Chico Abelha. Aí eu peguei, fui atrás disso e vi, e realmente fez muito sentido pra mim. E quando eu comecei a postar vídeos nesse estilo, nesse padrão, a audiência do canal, assim, tá, ela se multiplicou. Eu acredito que de 60 dias pra cá, o canal tá tendo muita relevância com relação, por conta disso. Por isso eu te agradeço, Ju, e aí você falou, eu gravei o vídeo com o Ju, ele largou a cidade pra viver no campo, tá certo? E é bem legal esse vídeo, vou deixar aqui na descrição também pra você assistir. Então, eu agradeço ele, que foi ele que abriu os olhos. Ele, como seguidor, me seguindo há muito tempo, ele veio conversar comigo. E se você que tá do outro lado, você tem alguma dica, alguma coisa pra passar pra mim, me deixa, me deixa por, me deixa por mensagem. Eu sei que é, não é todo mundo que vai assistir esse vídeo, né, porque as pessoas querem ver mais locais e tal, mas eu tenho certeza que você que é fiel, você que é da minha audiência, raiz mesmo, você vai assistir esse vídeo. Tá certo? Eu tô abrindo agora um vídeo chamado, chamado enviados, tá? Eu vou pegar um, sei lá, você viu alguma coisa diferente no sítio aí, na fazenda, na roça, e você filmou, você manda pra mim, eu vou emendar vários recebidos, mais ou menos a cada 15 dias e vou postar no canal. Até pra ter salvo pra ti aí, é bem importante, sabe, a gente ter o recebido da audiência. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui na, aqui nesse vídeo, especialmente, tá? Se você quer conversar comigo, se você quer deixar alguma dica, qualquer coisa, se você quer mandar um vídeo pra mim, se você quer me chamar pra filmar, nossa, muita gente, sabe, eu daqui a pouco, eu vou ter que agendar um mês, dois de antecedência pra mim visitar as pessoas, porque eu não, praticamente, eu não tô conseguindo, não tô conseguindo atender, porque é muita demanda, é muita gente chamando, né? Então é isso. Agradecer o Ju, falei das novidades, dos recebidos, né? Então você imagina se abrir um vídeo aí com 30, 40 minutos, e o teu vídeo especial que você fez lá no sítio tá aqui, tá aqui no canal. Por exemplo, uma pessoa me mostrou um vídeo ontem de uma cachoeira maravilhosa e tal, e aí ele me manda esse vídeo e eu junto os vídeos e coloco aqui no YouTube, entendeu? Coloco aqui no YouTube pra você assistir. Dizer que a gente tá conseguindo fazer um sucesso bom dentro do YouTube, porque o YouTube é uma plataforma que combina muito comigo, com a minha pessoa, sabe? Combina muito com o meu estilo, porque eu sou esse estilo, eu vim da roça, eu tenho as minhas origens, a gente tem terra, a gente cria gado, entendeu? Então a gente tá conectado diretamente com isso, e é por isso que a gente tá conseguindo, sabe? Tô muito feliz porque a gente tá conseguindo chegar aonde a gente almeja, sabe? Essas ideias dos livros e coisas a gente não vai deixar de lado, a gente, na verdade, nesse momento eu tô deixando, eu tô deixando em off essa questão de ser escritor e tal, é no momento, porque eu tenho trabalho, trabalho normal, né? E aí a gente precisa se conectar lá na frente, eu quero construir uma audiência bem grandona, uma audiência robusta, uma audiência massiva, sabe? Eu quero construir uma audiência bem forte, e aí depois eu coloco os livros pra essa audiência, entendeu? Pra esses seguidores, e aí vai fazer muito sentido, e vai trazer um resultado pra mim também, vai trazer resultado pra mais pessoas, vai dar mais notoriedade, esse trabalho vai dar mais notoriedade, essa é a palavra. Também, nossa, assim, é muito legal as pessoas abrindo as portas das suas casas, as pessoas não te conhecem, te recebem tão bem, você vai lá numa casa e você recebe um bolinho de coalhada, né? Você ganha tantas coisas como, por exemplo, um abraço pro Ademir, ah, não posso esquecer de mandar um abraço pro Douglas, né? Douglas Xavier comenta todos os vídeos aqui, ele tá comentando. Douglas, um grande abraço pra você, tá? Puxa vida, eu te agradeço tanto de você estar aqui com a gente, você faz parte dessa história, tá? Pode ter certeza. Esse aqui eu ganhei lá do Ademir, tá? Esse aqui é um melão, ele não madurou ainda, tô doido pra esse melão madurar. Olha o tamanho desse melão, gente, eu não sei, esse melão aqui deve ter quase 5 quilos, tá? É a variedade, acredito que é melão gaúcho. Se você sabe qual que é a variedade corretinha desse vídeo, deixa aqui nos comentários, tá certo? Então, gente, tá aqui o melão, e eu tô esperando, tô louco pra madurar, ainda madurou ainda esse melão, e é muito gratificante a gente ir na casa das pessoas, e ganhar as coisas, e conversar, e fazer amizade. A Cat, que é a minha esposa, né? Um abraço pra ela, vem de beijo, tá ouvindo aqui, tá atrás. E ela fala que as pessoas se conectam comigo, sabe? E eu fico impressionado como a gente se conecta com as pessoas, que a gente grava os vídeos, né? Você que assistiu o vídeo que eu fiz no Cerro ali, visitando um camping ali, a gente andou de pedalinho e tal, e fomos, e as pessoas andaram, a Regina, né? Ela foi nadar lá, né? No Rio, então foi bem bacana. Essa uva que eu ganhei do seu, é uma uva orgânica, tá? Essa uva que eu ganhei do seu, do seu, é um grande amigo nosso, um grande amigo meu. Porém, é certo, né? Tá tudo certo, não tem problema. E a gente esteve lá, fez uma visita, tá certo? Pessoal, se você tem alguma dica, alguma sugestão, tá? Deixa aqui num comentário abaixo. Se você não me conhece, tá me conhecendo agora, deixa um comentário aí. É importante essa interação, sabe? Interagir com você, você comigo, tá certo? E é muito... e nesse ramo que a gente tá fazendo os vídeos aqui, tá muito incerto, ó. Tá aqui a melzinha, né? E eu fui lá fazer o vídeo dos bois, né? Eu sei que você que me segue aqui, o vídeo dos bois carreiros, né? Que é uma coisa que não existe mais e eu achei, nossa, esse vídeo vai dar um monte de audiência. E o vídeo que deu audiência, e foi na mesma viagem que eu fui buscar a mel, sabe? E o vídeo que estourou de visualização foi o vídeo do gato, né? Ele vive igual o gato na tapera, né? Então é bem gratificante pra gente, a gente tá conseguindo fazer sucesso, a gente tá conseguindo levar, melhorar o astral das pessoas. Eu acho que isso é a função desse vídeo. Quando a pessoa tá conectada ao vídeo, ela tá ouvindo o som de um pássaro, um barulho de rio, o próprio vento, uma árvore, sabe? E quando a pessoa tá assistindo esse vídeo, ele tá melhorando a frequência vibracional dela e automaticamente ela tá vivendo melhor, sabe? Que é a minha função nesse canal. Ajudar o ser humano a ser do bem e tornar esse mundo um lugar melhor. Tá bom, gente? Compartilha esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui nesse canal, vem com a gente que a gente tem muita coisa, mas muita coisa boa pra mostrar, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima!